Nunca fui herdeiro, peguei minha tristeza e coloquei na forma de uma canção E quando ela diz que me ama o olhar é de maldade e eu sei que é só pelo cifrão Fina de festa, várias, parça de copo, vários A peneira pra entrar no nosso bonde é difícil, porque eu nunca fecho com otário Já pensou se eu tivesse parado quando me disseram que eu não seria ninguém Quando eu comprava tênis no camelô, hoje a outlet manda e cê sabe, man Sempre as presença VIP se jogando em mim, hoje eu que falo não, então nem vem Se mexer com meu bonde é só bem, bem, eu e minha clica de 0 a 100 E o pior é minha ex se humilhando pra voltar agora, só porque agora o Orinhos tá na melhora Segurança pode botar essa mina pra fora ou não Eu te vi a pé enquanto eu passei motorizado O cara do seu lado deve ser namorado, quebrado, e ainda é meu fã incubado Bem, 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 yeah, 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 yeah Amém